Essa decisão representa um risco para a saúde pública, doutor Saldivar? É, é a terceira vez que eu vou falar coisa negativa e me desculpem por isso, não é bom você estar aqui só falando aspectos negativos. Essa lei foi de 2009 e era para ser implementada em 2012. Em 2012, houve, digamos, uma tentativa de negociação com o setor produtivo e 10 anos de prazo para que fosse começar agora em 2022. Aí vem uma pessoa que vai lá e muda isso para um período indeterminado. O controle de medicamentos é fundamental para você saber se aquele sal, aquele antibiótico, aquela molécula que está dando para você ou para alguma pessoa que você gosta, tenha controle de qualidade e passe por um QR Code. A gente faz isso com o boi, sabia? Tem chip implantado em boi para a gente saber que o boi não passou em zona de febre aftosa para você poder exportar carne. É mais ou menos a mesma coisa, esse é o mundo civilizado. E aí você vê no Senado uma lei que é que nem o Curupira, você sabe que tem que olhar para frente, mas o pé está virado para trás. Então, esse compromisso com o atraso, com a ignorância, com os interesses escusos, ele devia ser, digamos, um pouco mais domesticado dentro de um país que preza a cidadania e a saúde das pessoas. Doutor, não tem como não haver desperdício de recursos públicos já investidos, né? E as empresas que fizeram a lição de casa, que investiram nisso, como é que fica? Então, o que você tem que fazer é que nem acontece no agronegócio. Quem cumpre a legislação, vê que de repente aconteceu. Tem vários tipos de agronegócio, a gente carimba com a mesma coisa, mas não é verdade. Tem setores muito avançados e setores mais atrasados. Isso acontece em todo o Brasil. Então, quando você tem uma lei que propõe uma atitude virtuosa, algumas empresas respondem de forma construtiva, e os outros não fazem nada, esperando que apareça um treco como esse que aconteceu agora no Senado brasileiro. E você disse que depois que foi a pandemia. É interessante, em 2012, quando foi aliado por 10 anos, havia tempo necessário para essas indústrias se adaptarem ou aperfeiçoarem o sistema de fiscalização. Agora, está nessa bagunça que é mais ou menos o que acontece no Brasil toda vez que você tem uma mudança radical que favorece os direitos individuais das pessoas.